Então, pessoal, no vídeo que eu quero trazer para vocês agora, eu quero trazer o seguinte resultado. Teorema 5. Então, sejam f de s, série de Lichler, fn sobre n elevado a s, e g de s, série de Lichler, gn sobre n elevado a s. Ambas absolutamente convergentes para sigma maior que sigma zero. Seja sk um ponto da forma sigma k mais t, tk, com sigma k tendendo a infinito. Se f de sk é igual a g de sk para todo k, então, fn igual a gn para todo n. Então, esse teorema aqui está dizendo o seguinte, se eu tenho duas séries de Lichler que coincidem em uma sequência sk com a parte real tendendo a infinito, então, isso implica que as funções geradoras da série de Lichler, as funções aritméticas, f' é igual a g'. Então, vamos provar esse resultado. Então, seja hs igual a f de s menos a g de s e h de n igual a fn menos gn. Suponha, por absurdo, que hn é diferente de zero para algum n e seja n o mínimo seja o n o mínimo dos n naturais para os quais hn é diferente de zero. Então, vamos escolher um ponto sigma grande o suficiente. Então, seja sigma grande o suficiente tal que sigma menos y menos sigma zero é maior do que 2 sigma zero. Posso escolher sigma grande nesse formato. Agora, h de s vai ser igual ao somatório de n igual a 1 infinito de fn menos gn sobre n elevado a s que vai ser igual ao somatório de n igual a 1 infinito de hn sobre n elevado a s como como n maiúsculo é o primeiro termo que é diferente de zero que é o somatório. Então, isso vai ser hn sobre n elevado a s mais o somatório de n igual a n mais 1 infinito de hn sobre n elevado a s. agora eu posso isolar o hn nessa equação. Então, hn é igual a n a s somatório de n igual a n mais 1 infinito de hn sobre n elevado a s. então, o módulo de hn é menor ou igual a n a s módulo de hs mais n elevado a s somatório de n igual a n mais 1 infinito do módulo de hn sobre n elevado a s mas esse n elevado a s eu vou escrever no seguinte formato vou escrever como sendo n a s 0 mais y vezes 1 sobre n a s menos y menos s 0 pode notar que a soma dos expoentes aqui dá exatamente sigma certo? então, isso daqui é menor ou igual do que n elevado a sigma módulo de h de s mais n elevado a sigma sobre n mais 1 elevado a sigma menos y menos sigma 0 vezes o somatório de n igual a n mais 1 do módulo de hn sobre n elevado a sigma 0 mais y então, isso aqui é o de 1 porque é uma série convergente certo então, o módulo de hn estão escolhendo escolhendo s igual a sigma k mais it itk isso implica que h de s k é igual a 0 ao longo dessa sequência então, eu vou ter que o módulo de hn vai ficar menor ou igual do que n a sigma vezes 0 que é o h de s k mais n sobre n mais 1 a sigma k vezes n mais 1 a sigma 0 mais y vezes um termo que é o de 1 então isso daqui é menor ou menor do que o n n mais 1 elevado a sigma k e o n sobre n mais 1 é um número menor do que 1 e quando o sigma k tende a infinito isso aqui tende a 0 o que implica numa contradição meu hn era diferente de 0 e essa contradição termina a demonstração agora o próximo resultado que eu quero ver com vocês é um resultado que relaciona a convolução de Richley com série de Richley então teorema 6 suponha que f de s g de s convergem absolutamente para real s maior do que sigma 0 então para real s maior do que sigma 0 f de s vezes a g de s é igual a h de s que é igual ao somatório de n igual a 1 infinito de hn sobre n elevado a s onde h é igual a f convolução a g certo? então quando eu tenho a convolução de duas funções aritméticas a série de Richley da convolução é o produto da série de Richley então vamos para a prova então vamos para a prova desse resultado então a prova eu tenho que f de s vezes g de s é igual a soma sobre n de fn sobre n elevado a s vezes a soma sobre m de gm sobre m elevado a s e isso aqui é igual a soma dos nm de f de n g de m sobre n elevado a s m elevado a s certo? que eu posso escrever como sendo somatório n igual a 1 infinito m igual a 1 infinito também de f n g de n sobre n m elevado a s cada um somatório de k igual a 1 infinito da indicadora de que n m é igual a k certo? se meu n e m estão percorrendo o intervalo de 1 infinito então o produto deles tem que ser algum inteiro k para algum k natural e agora 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 vem o seguinte eu tenho eu tenho três somações aqui eu tenho uma somação sobre n uma somação sobre m e uma somação sobre k existe um seguinte resultado de análise que diz o seguinte quando você tem um caso desse tipo e você tem convergência absoluta você pode inverter a ordem dos somatórios quando você tem convergência absoluta então eu vou passar o primeiro somatório sobre k para a esquerda aí eu vou ter o somatório sobre n igual a 1 infinito somatório sobre m igual a 1 infinito de f de n g de m sobre n m elevado a s indicadora de que n m igual a k então isso aqui vai ser igual ao somatório sobre k igual a 1 infinito do somatório de n igual a 1 infinito somatório de m igual a 1 infinito de f de n g de m sobre k elevado a s vezes a indicadora de que n igual a k faltou espaço aqui aí eu posso passar esse k elevado a s para o primeiro somatório para o primeiro somatório então fico com o somatório k igual a 1 infinito de 1 sobre k elevado a s somatório somatório de n igual a 1 infinito de m igual a 1 infinito de m igual a 1 a infinito e isso por sua vez fica o somatório fico com o somatório de k igual a 1 infinito de 1 sobre k elevado a s somatório de n igual a 1 infinito de f de n g de k sobre n indicadora de que k sobre n é um inteiro e aí eu posso escrever como sendo o somatório de k igual a 1 infinito de 1 sobre k elevado a s somatório dos d que dividem k de f de d g de k sobre d que é igual ao somatório de k igual a 1 infinito da f com evolução g no ponto k sobre k elevado a s como a gente queria demonstrar então agora aqui vem os exemplos eu tenho que a função divisores de n que é igual a quantidade de divisores de n d de n é igual a 1 com evolução 1 no ponto n então somatório de dn sobre n elevado a s é igual a função z de rima ao quadrado então esse é o exemplo 1 exemplo 2 a gente a gente tem que a função de m de mebs com evolução 1 é igual a i então somatório de n igual a 1 infinito da mi n sobre n elevado a s vezes o somatório de n igual a 1 infinito de 1 sobre n elevado a s é igual a 1 ou seja o somatório de n igual a 1 infinito da função mi de mebs sobre n elevado a s é igual a 1 sobre a z de s então assim a gente pode fabricar vários exemplos brincar com vários exemplos de produtos de série de lixler envolvendo convolução de lixler e esse era o vídeo que eu queria trazer para vocês